Hoje a Petrobras, maior empresa de petróleo do Brasil, completa 70 anos, Ana. E para marcar a data, o presidente Lula mandou um recado pelas redes sociais aos funcionários. Na mensagem, o presidente lembrou a história da Petrobras, a participação da empresa no desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país, as riquezas geradas com o petróleo e o gás extraído do pré-sal e ainda as perspectivas futuras da companhia. Em outubro, há 70 anos atrás, tinha muita gente que era contra criar Petrobras. Tinha muita gente que não acreditava que tinha petróleo no Brasil, graças à coragem de um presidente da república chamado Getúlio Vargas. E graças à ousadia do povo brasileiro que foi para a rua gritar o petróleo é nosso, a gente conseguiu criar a nossa mais extraordinária empresa brasileira. Muita gente não acreditava que a gente ia conseguir explorar o pré-sal, que era muito caro. E hoje a exploração do pré-sal, o barril colocado, sabe, fora do mar, custa quase que o mesmo preço do barril do petróleo na Arapa Saudita. Tudo isso resultado da competência, dos incentivos e dos avanços tecnológicos dos funcionários, dos nossos geólogos, dos nossos engenheiros e dos nossos operários da Petrobras. Um abraço, que Deus nos abençoe e que dê força a vocês, companheiros e companheiras da Petrobras, para que vocês continuem sendo esse corpo de funcionários extraordinários, que são motivo de orgulho de todo o povo brasileiro. Um beijo no coração de todos vocês, um abraço e viva a Petrobras e viva o Brasil.